da época. Após o término da Primeira Grande Guerra, o movimento de internacionalização da educação física ressurgiu revigorado durante o Congresso Internacional de Bruxelas. O marco de criação da FIEP foi lançado na Bélgica, como já destacou a senadora Marta Suplicy. No tocante aos antecedentes históricos nacionais, merece registro a realização em janeiro de 2000, na cidade de Foz do Iguaçu, do Congresso Mundial de Educação Física, FIEP 2000, ocasião na qual foi eleito como presidente mundial o brasileiro professor Manuel José Gomes Tubino. Durante o evento, foi lançado o Manifesto Mundial de Educação Física, FIEP 2000, ampliando consideravelmente o conceito de educação física numa perspectiva de direito de todos. E eu faço questão de destacar a figura do saudoso professor Manuel José Gomes Tubino. Eu o conheci em razão de exercer a função de governador do Paraná, quando ele se destacava como uma liderança nacional do setor de educação física. Foi exatamente pelo estímulo do professor Manuel Tubino que nós pudemos desenvolver no nosso Estado diversos programas voltados à saúde da população. Criamos, por exemplo, a Secretaria de Esportes, um fato histórico no Estado, já que ela até então jamais existia. E os profissionais de educação física foram valorizados com a criação dessa secretaria. O departamento técnico era preenchido única e exclusivamente por profissionais de educação física, inclusive o seu diretor. Eu destaco nomes como o de Paulo Roberto de Oliveira e João Bosco, que tiveram desempenho e performance que nos permitiram realizar programas de destaques no Estado do Paraná, como o Paraná Olímpico, que patrocinava os atletas olímpicos do Estado que chegassem à seleção nacional. E foram muitos os que chegaram exatamente pelas condições oferecidas no nosso Estado. E sempre com o acompanhamento e o aconselhamento do professor Manuel Tubino, que se tornou grande amigo ao secretário de Esporte do Estado, o doutor...